A fiação preventiva ou a fiação corretiva? Qual dessas duas afiações você está fazendo na sua marcenaria? Porque uma das duas você está fazendo. Então isso vai ser o tema do vídeo, a fiação preventiva e a fiação corretiva. Eu sou o Neivão Borges, te convido a acompanhar esse vídeo comigo. Nesse vídeo, nesse canal aqui a gente tem tudo quanto é vídeo, ajudando você na sua marcenaria. Nós trabalhamos aqui no vídeo com máquinas, ferramentas, dicas. Então venha fazer parte desse vídeo, desse canal. Você pode se inscrever nesse canal e já dar aquela ideia nesse vídeo que vai ser bem interessante. Bom, por que eu vou fazer esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre a fiação? Eu tenho um cliente que me procurou na semana passada e ele me contou que ele usou uma serra por um ano. Um ano inteiro, até um pouquinho mais, sem fazer nenhum tipo de fiação. Então, quando ele foi fazer a fiação, ele não ficou satisfeito. Então, eu vou falar para vocês o que é a fiação preventiva e a fiação corretiva. Mas aproveita, vou deixar aqui na tela, é arroba serrasfácil.com.br o meu Instagram. Segue a gente lá também. Todo dia eu boto novidade lá, então seja muito bem-vindo no Instagram. Lá a gente consegue fazer mais publicações durante o decorrer do dia e da semana. Aqui no YouTube, uma vez por semana. Então, a fiação preventiva. O que seria a fiação preventiva? Bom, você trabalha aí com móveis de MDF, uma serra, o ideal, uma serra de acabamento de 96 dentes ou de 80 dentes. O ideal, vou falar de ideal, você corte 40 chapas. 40 chapas de MDF e você tire a serra da sua máquina ou substitua por uma serra que você já deve ter afiada ou mande essa serra para um profissional afiar. Por que 40 chapas? Porque a gente já fez o teste em várias marcenarias, com vários tipos de máquina. E 40 chapas é o tanto que uma serra corta com perfeição até ela precisar de afiação. Agora, entre precisar de afiação, que é a afiação preventiva, e ela mostrar que está precisando de afiação, tem uma distância entre esses dois caminhos, vamos dizer assim. Então, você teria de calcular em torno de 40 chapas para você fazer essa afiação, antes que ela comece a apresentar sinais que ela está perdendo o fio. Que sinais são esses? A primeira coisa que a gente começa a perceber em uma serra, quando ela já ultrapassou o limite dela de corte, é arrebentar. Ela começa a deixar um quebradinho no MDF, se for MDF, se for madeira, tem outros sinais também. Mas no MDF, vamos falar primeiro, ela deixa uns quebradinho, fica um corte, digamos assim, que você não vai ficar satisfeito com aquele corte. Então, esse é o primeiro sinal que uma serra que ultrapassou o limite dela, começa a apresentar. Ainda falando de afiação preventiva, uma serra começa também a mostrar, vamos supor, se você trabalha com madeira, e você também tem um limite de corte, toda serra tem um limite de corte. Você percebe que no movimento, se for uma escorejadeira de varão, você consegue ver que no passar madeira pela serra, fica pesado, como já não era uma época. Porque quando a serra está bem afiadinha, está bem, digamos, em dia, vamos dizer assim, ela meio que dá uma puxada no material. Agora, quando você começa a fazer força, um pouquinho mais de força, você já ultrapassou o limite de corte. E mesmo olhando o corte da serra, que pode ser que esteja perfeito, mas a serra já mostra sinais de que ela precisa ser afiada, uma afiação preventiva. Então, isso já é um sinal também. Outra coisa, ruído, tá? O ruído também muda. Uma serra, você bota nova ou afiada, o ruído é um ruído. Quando começa a aumentar esse ruído, você já ultrapassou o limite de corte. Fumaça. Bom, fumaça, aí você já ultrapassou todos os limites possíveis de afiação de uma serra. Então, você já está indo aí para o lado de danificar a serra, de repente, até de deixar ela em uma sucata, vamos dizer assim, se ela já começar a fazer fumaça. Então, são sinais que as serras mostram para a gente de que elas estão precisando ser afiada. Agora, antes de precisar ser afiada, e que é o corretivo e o preventivo, é o sinal desse vídeo. A gente tem que perceber esses sinais antes mesmo que eles ocorram, para a gente não danificar as nossas maravilhosas serras, que é o que nos dá o primeiro trabalho, que é o primeiro corte. Então, afiação preventiva é tudo isso que eu falei. Então, a gente prevê que isso vai acontecer, que a gente não deixa chegar nesse estágio. Agora eu vou mostrar para vocês, eu fiz umas madeirinhas ali para simular os dentes da serra, para ficar grandão, para poder aparecer na câmera. O que pode acontecer com o dente é quando você não faz isso que eu estou falando, essa prevenção, né? A afiação preventiva, tá? Isso seria também uma alusão, vamos dizer assim, é como você calibrar os pneus do carro. Você não anda com o pneu, digamos, murcho, totalmente murcho, por vários quilômetros, ou sei lá, vai fazer uma viagem assim, porque você vai sempre calibrar o pneu. E você calibra o pneu antes mesmo que ele fique murcho, esse seria o correto. Ou a troca de óleo, a troca de óleo do motor do carro. A gente faz antes que o motor quebre, porque é uma prevenção, né? As refisões também, então isso são prevenções. E na nossa serra, na nossa marcenaria, a gente deve fazer isso em tudo, nas máquinas. Mas nesse vídeo nós estamos falando sobre a afiação da serra, então vamos falar sobre a prevenção. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica um dente de uma serra quando a gente não se atenta à prevenção. Vou mostrar para vocês, como eu falei no vídeo, uma analogia, né? Isso aqui é como se fosse o dente da serra, tá? Esse formato aqui é o formato piranha, bem acentuado, 38 graus. Vocês vejam que um dente, se isso aqui fosse o dente da serra, ele é bem pontiagudo. Então ele é bem pontiagudo. Ele é esquerdo e direito, então isso aqui é um lado. Bem pontiagudo. Olhando na diagonal, ele é pontiagudo aqui em cima. Então isso aqui seria um dente saudável de uma serra que foi bem afiada, ou uma serra nova. Quando é feita a afiação, é feito um desgaste aqui na frente do dente. O dente gira assim, nesse sentido. Então é feito um desgaste aqui na frente. Só que aqui tem um exemplo que seria um exemplo de uma serra que sofreu tudo o que eu falei no vídeo. Então ele sofreu. O que acontece? O que faz o corte são as quinas vivas. Em cima, nessa lateral e nessa lateral. Isso que faz o corte. Quando a gente exagera com a serra, acontece um abaloamento, um arredondamento nos cantos da vídia, em cima, das laterais e aqui para trás também. Então um profissional quando vai fazer uma afiação, o que ele tem que fazer? Ele faz a limpeza aqui na frente, um pequeno desgaste de mais ou menos uns 0,5 milímetros, ou seja, meio milímetro. Quando a serra está nessa situação, que foi feito um trabalho exagerado, o profissional vai ter que tirar um terço do dente. Ou até mais, em alguns casos, já danificou totalmente. Então a sua serra vai praticamente se destruir. Você vai ter que tirar um terço do dente e às vezes nem mesmo tirando um terço vai recuperar a afiação, que é deixar aqui na viva. Então isso é um caso que acontece quando a gente ultrapassa o limite de corte de uma serra. Claro que isso também acontece com outros formatos de dente. Se fosse o reto trapézio, teria aqui nas vivas e num caso de ultrapassar o limite de corte, ficaria com os cantos abaloados. Então é como você pega o seu móvel e você quebra os cantinhos, você tira a fita, você faz um polimento para que o cliente não se corte no próprio móvel. A vida acontece a mesma coisa, só com sentido oposto. Nós precisamos daqui na viva para dar aquele acabamento que você precisa. Caso você exagere no limite de corte da serra, ela vai ficando com os cantos abaloados e é isso que vai causar aquelas quebradas no MDF que você não quer. Vocês viram os formatos de dente? Como danifica o dente? Olha gente, uma serra nova, você fazendo as afiações preventivas, ela é capaz de fazer entre 10 e 15 afiações. Agora você deve estar se perguntando, mas como é que você sabe disso? Bom, eu trabalho há 21 anos com serras, máquinas e ferramentas, mas eu também trabalho com afiação, eu também faço afiação da serra. Então quando a serra chega para mim, que eu olho o disco, eu já sei se o cliente é do perfil que faz a afiação preventiva, que a gente tem bastante que faz, ou ele é do caso do corretivo, que ele já está aí da serra, já danificada para a gente. Então de 10 a 15 afiações você consegue fazer se a sua serra for feita a afiação preventiva. Então você já deve estar agora entendendo um pouco mais sobre a afiação corretiva e a afiação, no caso, preventiva. Então eu já mostrei ali para vocês o dente, porque tem cliente que chega para a gente e diz Levan, eu afiei a serra, essa serra que eu afiei a primeira vez, ela já não ficou legal, ela já não era como era nova, porque ele fez, ele ultrapassou demais o limite de corte dela e quando ele vem para fazer uma afiação corretiva, a gente não consegue, em alguns casos, devolver mais um corte perfeito aí para o seu cliente, no nosso cliente. Então, se você levou uma serra aí para o seu afiador, seu profissional que faz isso para você, e você não ficou contente, você tem que pensar isso. Não adianta a gente querer jogar a culpa para os outros, né, porque a gente também comete erros, então a gente cometeu o erro de usar a serra demais antes de afiar, e depois a gente quer que ela fique perfeita. Às vezes não é mais possível, como se você não botar um óleo no carro e o motor quebrar, não é botando óleo novo que ele vai ficar bom. Mas eu vou deixar aqui algumas dicas para você se prevenir disso acontecer, porque eu sei também que não é fácil, um mês passa muito rápido, quando você viu, já cortou 60, 50 chapas, não sei, ultrapassou o limite da serra e você não viu. Então, o que é a dica que eu vou dar para você? Faça pelo faturamento, pela compra do material, a cada compra que você fizer, você já tem que saber que a serra tem que ser afiada. Então, primeira coisa. Então, ou faça por pedido, né, claro, se o pedido, no caso, se um pedido que você fizer não vá mais de 40 chapas, a cada pedido que você fizer, bote no custo, uma afiação que é 40 ou 50 reais, não sei que ano você está vendo esse vídeo, mas o custo que for da afiação, você coloca em cima de um pedido, você está sempre com a serra afiada, por que isso? Porque evita que você tenha que ter, refazendo o trabalho, então a qualidade do material sai perfeito, que eu sei que é que você quer entregar para o seu cliente. Um corte perfeito, para dar um acabamento perfeito, que o seu cliente merece, e eu sei que você está buscando isso. E para finalizar, eu vou deixar aqui em cima no card, uma playlist, que eu tenho uma playlist com vários vídeos de serra. É interessante você ver, porque mesmo que não seja da sua área de atuação, você vai ficar perito, se você ver todos os vídeos, que são mais de 15 vídeos, você vai ficar perito em serra circular, você vai saber para cada tipo de serra, para cada tipo de material existe uma serra específica, para você não confundir isso aí, você vai ver sobre essas funções que eu falo, que cuidar da serra, muito importante, então a playlist lá é bem importante, é feita com todo carinho, para você, para a sua marcenaria, para você reduzir o custo de compra de uma ferramenta, ou quando for comprar, fazer a compra assertiva. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado, se ainda não deu aquele 10, está chegando a hora, que o vídeo vai acabar, e se você gostou bastante, só pode compartilhar com seus amigos, botar em grupos de WhatsApp, ou Facebook, aonde você quiser, compartilhe com seu amigo, que esse vídeo pode ajudar alguém, e esse é o intuito desse canal. Nós queremos ajudar aí o amigo marceneiro, que está vendo esse vídeo, que pode compartilhar ele à vontade. Beleza, meus queridos? Muito obrigado, eu vou deixar aqui embaixo, o serrasfaz.com.br, o meu site. Se você quiser ajudar esse canal, comprando ferramenta nesse site, ou de repente uma máquina, você está ajudando muito a manter esse canal no ar. Beleza? Um abraço, e até o próximo vídeo, e tchau!